Música A academia vai se enriquecer com a presença deles e, lógico, ela está sendo enriquecida com a presença de quatro mulheres excepcionais que a gente conhece pela inteligência, pela capacidade, pelo dinamismo que ela está vindo a dizer. Então, nós vamos ter dentro da nossa academia de treta uma oxigenação plena, porque nós estamos fazendo esse convite, o Guido tem participado ativamente também, elas não estão entrando como enfeites, elas estão entrando para participar junto da diretoria. E vamos criar, o Guido já deu o caminho, nós vamos fazer a base do regimento, em vez de fazer a base de estatutária, cargos específicos para cada uma delas, para que todas as reuniões elas estejam presentes, e nós possamos ouvir de cada uma delas as suas questões, as suas ideias, as suas patatas. E vamos aqui falar sobre, você colocou uma questão de projeto e a Lisete realmente, no meu filho era, a gente é, por causa de ser pai dela não. mas ela realmente era especialista nessa questão de projetos, que ela apoiou pela fundação cultural, ela se aposentou pela fundação cultural. Então, quer dizer, ela tem que fazer a questão. Então, a gente quer conversar só um tipozinho, esse assunto, a nossa principal da Associação Comercial, a Lídia Prada, já tomou conhecimento, o Marcelo Palmélio, que é da Urubu, que é com o conhecimento, e o Cacheta ajudou nós a criar o Instituto da Urubu. Esse Instituto agora está na hora de montar, se enquadrar para novos projetos partidos, exatamente quem é que é o Instituto 106. É a junção da Associação com a Urubu, quer dizer, duas grandes entidades brasileiras que vão dentro da Fundação Cultural através do Cacheta, através da Lisete, através da Lídia, através do Marcelo Palmélio, nós vamos olhar para projetos que vão beneficiar, não só os acontecimentos principais, na Cicero Bombélio, que lá é o Centro Cultural, como também para a Academia de Direito e como também para a Siú, quer dizer, nós temos condições de fazer o estado de projetos e a nível de mesa parlamentar, porque aí a força é muito grande, é a força de Uriú, é a força da Siú, é a força da Academia de Direito. Então nós vamos ter daqui para frente, a Academia já vem crescendo, houve uma hora interesse em torno dela, né? Nós temos literatura aí, da altura do Paulo Pelantiveira, que, com essa forma em vivo, hoje nós temos a sede de quem sabe fazer as coisas ali, né? Então, quer dizer, nós temos uma menina aqui que sabe fazer o poesito, cabeça para baixo, porque... Admirável! Admirável! E essa aqui está na revista... A irmã dela, aprontar essa área literária, e é uma herança para o seu pai, a da caseta, liberável por tantos anos jornalistas, isso deu uma influência muito grande. Então, hoje a nossa Academia está relativamente muito bem, e agora administrada pela Olga, com a vice ainda da Lígia Prata... E a Lígia está marcando presença, Deus não vai fazer esse negócio apertando ela... Então, a gente faz parte de frente e a nossa tesoureira, a nossa secretária... Aí, a nossa secretária, o que é o nosso menor que ele... Eu tenho que ir de novo, né? Então, ali cabe o entusiasmo de hora da entrada, né? Talvez é um ano só... entusiasmo de uma vida inteira de uma vida inteira e sempre com com ideias motivadoras até a gente precisa se motivar Música 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 Música